Olá, welcome! O que são palavras que ligam? Fica com a gente nesse vídeo que nós vamos te dar para vocês quatro dicas para vocês turbinarem o seu speaking e o seu writing in English. Eu sou o professor Paulo Cesar da Fast English e hoje nós vamos falar sobre palavras que ligam. Mas afinal, o que são palavras que ligam? Hum, ligam o quê? São palavras que ligam ideias em inglês. E todo mundo aqui que já fala um pouco de inglês já usa elas, até inconscientemente. Então hoje nós vamos falar, dá para vocês quatro dicas para vocês usarem outras palavras que ligam, que são o que a gente chama de linking words ou conjections, de uma forma mais sofisticada e mais elaborada. Ah, uma coisa, não esquece, se você não está inscrito no nosso canal, não esquece de se inscrever e clicar no sininho para você ser informado dos novos vídeos, que agora toda semana a gente vai dar para vocês dicas muito bacanas, dicas valiosas para você melhorar tanto o seu vocabulário quanto o seu speaking. Então voltando, palavras que ligam. O que são isso? Vamos comprar com português. Imagina que você, nós tenhamos a seguinte sentença. João é muito inteligente. E aí nós colocamos depois dessa palavra, dessa sentença, a palavra e. Então, João é muito inteligente e. Uma outra. João é muito inteligente, mas. Hum, mudou a ideia. João é muito inteligente, por quê? E o João é muito inteligente, portanto. Então, essas palavras que ligam, que a gente em inglês chama de linking words, elas vão conectar ideias. Elas são como se você estivesse numa estrada, e aí você tem placas, sinalizações que vão dizendo para você qual a direção que as suas ideias vão tomar. Então, no primeiro caso, por exemplo, o João é muito inteligente e. E o C significa que eu vou falar mais coisas sobre a ideia anterior. Quando eu digo o João é muito inteligente, mas tem um contraste aí. Então, tem uma coisa, mas tem outra. Possivelmente positiva, negativa, com vantagem ou desvantagem. O João é muito inteligente, por quê? Eu vou falar da razão, da causa. Por que o João é inteligente? E quando eu digo o João é inteligente, portanto, depois do portanto, eu vou falar da consequência. Qual a consequência, qual o resultado dessa situação da qual o João é inteligente vai resultar. Então, as palavras que ligam, são linking words, elas vão anunciar ideias, elas vão anunciar para qual caminho, tanto a nossa escrita quanto a nossa fala, vai levar para onde que nós vamos seguir. Ou seja, ela é como que orienta quem está nos ouvindo ou quem está nos lendo, né? Na nossa escrita. Bom, agora vamos fazer para o inglês. Então, agora é com vocês. Como é que vocês completariam essas quatro sentenças em inglês? E deixem suas respostas nos comentários. Então, vamos às nossas dicas. Então, hoje serão quatro dicas para vocês substituírem, então, o and, o but, because, and so. Quando eu uso and, o and fala de acrescentar, então, o and é a ideia de adição. Eu vou adicionar mais uma ideia relacionada com a anterior. Então, se eu estou falando de alguma coisa que é positiva, eu vou repetir uma coisa positiva. Se eu estou falando de uma coisa que é negativa, eu vou repetir uma coisa negativa. Essa é a função do and. Quando eu vou usar o but, o but é um contraste. Então, se eu comecei falando com uma ideia positiva, depois do but eu vou incluir uma ideia negativa. Por outro lado, se eu comecei com uma ideia negativa, depois do but eu vou introduzir uma ideia positiva. Então, ele faz um contraste entre as ideias. E pode ser positivo e negativo, vantagem e desvantagem, por exemplo. O because, ele já é uma link em hoje, uma palavra que liga, que ele vai expressar a ideia de causa. De causa, principalmente, né? A razão. Então, quando eu uso because, eu vou explicar qual é a causa daquela situação anterior que eu relacionei. E quando eu uso sou, ele vai falar até de consequência, de consequência, de resultado. Então, qual que é o que resultou naquela primeira situação, naquela primeira ideia que eu falei. Então, essas são as categorias principais dessas linking words, dessas palavras que ligo. Então, recapitulando. Então, o and, ele vai falar de ideias de adição. O but, ideias de contrast. O because, ideias de causa e razão. E o soul, ideias de resultado ou consequência. Claro? Agora, vamos às dicas. Então, dica número um. Para substituir o and. Para parar de falar and, and, and all the time. E para ficar onde for escrever, só usar o and. Uma dica muito legal para você substituir o and é o moreover. O moreover, ele vai ter a mesma função do and. Mas, ele vai ser usado de uma maneira diferente. Em geral, se você está escrevendo, ele vai começar uma segunda sentença. Então, você escreve a história. Você diz, por exemplo, John is very intelligent. Full stop, ponto final. Moreover, aí você coloca uma vírgula, se você estiver escrevendo. Moreover, he is very kind. Então, repetindo. John is very intelligent. Moreover, he is very kind. Então, essa é a estrutura, a forma como você tem que usar o moreover. Quando você estiver falando de ideias de adição. Você está adicionando ideias. Tanto no positivo, quanto no negativo. Agora, vamos para o but. Com uma link word bacana que você pode usar para substituir o but. É o aldo. Aldo. Vamos para ideias de contraste. Então, John is very intelligent, but he is very impolite. Então, inteligente positivo, impolite negativo. Então, como é que eu substituo isso but? Eu posso usar o aldo em duas posições. Eu posso usar ele no início da sentença, ou eu posso usar ele no meio da sentença. Então, por exemplo, eu digo assim. Although John is very intelligent, coma, vírgula, he is very polite. Ou no meio da sentença. John is very intelligent, although he is very impolite. Aí, sem vírgulas, vai escrevendo sem vírgula nenhuma. A sentença corrida direto. Agora, vamos à terceira dica. Para substituir o because. Para substituir o because, nós poderíamos usar, por exemplo, o due to. Due to é uma expressão muito legal para substituir o because. Vai ficar mais elaborado. Então, John is very intelligent because he has studied at good schools. Então, como é que eu substituo esse due to? Tanto como o aldo, tanto no início da sentença, quanto no meio da sentença. Então, a gente vai dizer assim. Due to the fact that John has studied in good schools, coma, he is very intelligent. No meio da sentença. John is very intelligent due to the fact that he has studied at good schools. Right? So, o due to vai substituir o because. O due to, ele é um pouco mais formal, ele é um pouco mais elaborado. E a quarta dica para substituir o so. E para substituir o so, a gente vai usar o therefore. Então, a sentença. John is very intelligent, so everybody likes him. Como é que eu substituiria esse so? Usaremos o therefore, que ele vai sempre, que ele como moreover, ele vai sempre, ou na maioria das vezes, vai começar a segunda sentença. Então, fica assim. John is very intelligent. Full stop. Therefore, everybody likes him. Tá? Repetindo? Então, essas são as quatro dicas para vocês substituírem o and, na adição, o but, no contraste, o because, na causa, e o so, na consequência. Ok? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam. Se inscrevam no nosso canal, cliquem na curtida, na curtida do nosso vídeo, compartilhem. E se vocês estiverem procurando aulas de igreja online com grupos pequenos, fala com a gente. Os nossos contatos estão aí também abaixo do vídeo. O nosso site é www.fasten.com.br Até o próximo vídeo. Bye, bye!